Música Fala galera do Youtube, o que que tava falando né? O último tempo do canal Strums e galera no vídeo eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Brawl Stars Ah moleque, eu acho que eu consegui fazer um upload direito hein? Meu amigo, eu tô, eu tô, eu tô, acabei de acordar véi, até caguejei, vocês podem ver que minha voz tá um pouco diferente Eu já acordo assim, ouvindo que vai ter Brawl Tão, que amanhã moleque vai vir novo Brawl, isso aqui Ah Supercell, por que Supercell? Supercell, o Brawl vai ser lendário, mano Sorte que minha chance tá alta e disseram que pegar o Brawl no passe, no passe não muda nada Né? No, na porcentagem, se não me engano tá 0,2, é que não mostra agora né? Porque eu não tenho mais Brawl pra ganhar Mas, a gente tá economizando muita caixa aqui mano, a gente vai fazer essa abertura de caixa Eu espero conseguir pegar ela, ela, eu acho que vai ser ela, é, vai ser ela Porque minha colégia já tá no nível máximo também E eu posso usar esses dois, essas duas fichas pra deixar ele no nível máximo Será que a gente pega a Rank 35 galera primeiro? Hum, não brincadeira, eu ainda não sou desse nível ainda Será que eu vou ser? Não, tô brincando Mas tá quase acabando o passe aqui E bom, esse vídeo é mais de notícia né, eu cheguei aqui no começo do vídeo só pra descontrair mesmo Ai, eu preciso comer alguma coisa, eu tô com fome Mas, vamos falar aí mano, das teorias, eu tô com metade de uma folha Sim, eu fiz um roteirozinho né É, acho que é a primeira vez que eu tô trazendo um vídeo assim, mais de notícia Mas, sem enrolação mano, vamos começar Com o novo Brawler Galera, eu tava tentando falar no meio da partida, mas eu não tava conseguindo mano Porque eu tava concentrado na partida, como vocês podem ver aí no fundo É combate duplo, ignora Duplo ó, combate solo, ignora Eu tava fazendo missão Mas enfim, bom, ninguém sabe o nome do Brawler ainda Mas, todos nós temos certeza absoluta na moral Se não for um Brawler de fogo, eu não sei o que que é Porque na live misteriosa tava o aspecto de fogo Esses dias Não, ainda tá no caso É, o teaser Tem um fogo saindo de uma casa ali, um Naquele novo ambiente que também vai chegar Cara, eu realmente não esperava esse novo ambiente Na verdade, eu até esperava Mas eu achei que eles iam trazer O Morto e Hora do Morto Bom, isso daí é pra mais depois, calma E o novo Brawler Sendo lendário O que que a gente pode esperar, galera? Um, ele vai ser difícil de conseguir Isso é óbvio E as skills dele, cara É... Como eu posso dizer? Vejamos Um Brawler lendário É um Brawler que a Supercell não quer que O pessoal use muito Tenha muito Nas partidas, né? Por exemplo, Spike Sandy, as habilidades deles São habilidades Cara, muito altas Assim, ficar invisível Ficar invisível pra uma parte muito grande Aliás Entrando nessa parte de ficar invisível Eu achava que só o Leon teria isso Mas o Sandy também teve isso Só que de um jeito diferente O que que a gente pode esperar? O que que eu espero pra esse novo Brawler? O Corve Ele dá um aspecto de envenenamento A um prazo, né? Um tempinho No... No inimigo acertado O Fogo Também pode fazer isso A gente vê como a Star Power Duel Primo Mas o Duel Primo É só Star Power Não é uma coisa que o Brawler realmente tem E o próximo Brawler vai ser de Fogo Então eu acredito Que ele vai ter um ataque Que também vai dar dano Com o decorrer do tempo No Brawler Cara, isso seria bom Até porque Cara, na verdade eu não sei dizer Mas isso seria bom Isso seria bom Uma coisa que vocês podem ter certeza É que eu vou fazer uma abertura de caixa Agora que eu tenho caixa Se não me engano eu tenho 28 caixas Ainda vou pegar um pouquinho mais Porque eu tô quase acabando o passo também Acho que eu vou ficar com umas 32 caixas Eu espero conseguir esse Brawler, mano E esse Brawler vai fazer Como a gente viu lá no fundo do trailer Acho que era do trailer Não lembro agora Tem um pouco de amnésia Tinha o chapéu do Poco, cara Então vai ser um lugar É... Com... Como posso dizer? Ambiente mexicano, né? Vai ter o El Primo El Primo mexicano Que a gente lembra Vai ter o Poco Vai ter esse novo Brawler E teve aquela musiquinha lá, né? Eu lembro que eu escutava às vezes Na novela mexicana Não que eu assistia Mas que eu vi a gente assistindo Novela mexicana E tinha esse barulhinho no fundo, cara Mas... Vindo um novo ambiente Eu não acredito que vai vir novos mapas Pode até vir pra combate Assim, porque combate também tá precisando Eles quase não colocam Um aspecto de ambiente novo pra combate, né? Acho que só teve Mortória do Mortis E esse amarelinho aí Que sempre tem, né? Entrando no assunto do combate, cara Eu acho, assim Que o modo show da O Fantasma Vai voltar Aquele lá que eu gravei Ano passado também, né? Inclusive Que foi do... Desse evento aí Desse modo que teve no combate Que a pessoa ficava perdendo vida Com o decorrer do tempo E ele regenerava assim Que ele atacava alguém Ele regenerava, acho que Uma quantidade razoável Ao ataque que ele deu Basicamente isso E quando ele matava Eu acho que ele regenerava A vida toda Isso Cara, eu acho que Isso no combate Acaba tirando o aspecto dele De sorte, mano Sério Você sabe que eu tenho Um problema com o combate E essas coisas Eu admito que eu não sei jogar, claro Mas não é o caso agora E esse modo também Se eu não me engano Foi um... Acho que até bem mais jogado De todos, cara Entre amigo roubado E... Esse modo do zona Que agora ficou permanente Eu acredito que ele vai voltar sim A Super Saiyan Não ia deixar um modo incrível desse Eu acho incrível, cara Pro combate Eu acho incrível Não trazer de novo, mano Saindo dessa parte De coisa nova e tal Vamos falar das skins Que vão voltar, cara Eu sei que vocês estão Vocês estão querendo Muitas skins A skin do Leon Lobisomem Acho que é uma das mais Queridas do Halloween Então, meu amigo Mas particularmente Falando, eu queria A Piper Caveira, cara A Piper Caveira Veio por 80 gemas E possivelmente vai chegar Por 49 Claro, a Super Saiyan Pode dar alteração nisso Sempre, sempre teve isso Mas com base Nas skins que já voltaram 49 gemas A skin da Piper Caveira E a da Shelly Bruxa E a do Leon Que são as mais caras Da atualização Cara, acho que só vai ter skin Cara, mano Vai chegar por 99 Em promoção Claro Com base no que já veio Lembrando Não tô confirmando nada Entendeu? E pras skins que vão chegar Cara, sinceramente Eu ainda tô Eu ainda tô na fé Que vai chegar As 3 skins Não, acho que seria muito Pro Super Saiyan trazer Mas pelo menos A Bibi Zumbi vem Cara, não é possível Porque a Bibi tá lá Com aquele aspecto de osso Dia dos Mortos Que é o evento do México Não, não vai ter O evento do México agora Mas vai vir Vai vir aí no Brawl Stars Não faria sentido Não vir a Bibi Zumbi, né? Possivelmente ela vai vir 150 gemas Não tem como Acho que 300 gemas Seria muito pra ela No caso 300 gemas também Pro Boden Munico Seria muito Então, eu confio Que ele vai tá vindo também Porque assim As atualizações também Vem skin que não faz Tanto parte do tema, né? Que por exemplo Veio a skin do É o Primo Tóxico Na outra Cara Até pude fazer Mas vamos fingir Que não faz parte Do Star Park, né, mano? E também tem a Bia Arquivilã, mano Mas a Bia Arquivilã Acho que já é um porém Porque não vai ter Nada a ver com Retro Nada a ver com Preto e branco mesmo Essas coisas Eu acho que A Bia Arquivilã Dá pra segurar mais Mas Eu realmente espero Que a do Boden Munico E a da Bibi Zumbi Eu não voltei Nenhum dos dois Enfim Já gastei Minhas gemas com passe E Só sucesso agora, mano Cara Falando do Gift Shop Do Star Park No caso Eu lembro de Gift Shop Gift Shop Eu tenho quase certeza Que não é só O nome do tema, cara Eu Na minha cabeça Ainda ia vir Pelo menos nessa temporada Ou alguma futura Não sei Próxima Não sei Uma lojinha Que você possa Gastar seus pontos estelares Em outras coisas, cara Acho que Principalmente em reação Que é o que todo mundo Especula, né Você pode ir lá No passe Lá tem uma lojinha Lá Você compra Vai, por exemplo Reação do Daryl Bravo Por Cinco mil pontos estelares Eu sei que é muito Mas Não Seria bom, mano Assim Se não ia precisar Gastar gema Ou ter que esperar O outro passe Pra ganhar seis Dependendo Ou você que não compra Ganhar três reações Pô Aí seria vacilo Mas eu realmente Tô esperando E também Há um ano atrás Saiu o Seja de Poder, mano Que eu tô tentando Top Tá difícil, cara Mas com o Rando Ah, isso é assunto Pra outro vídeo, mano O Seja de Poder Tavam especulando Que ia ter uma remodelação Que ia ter uma coisa diferente Mas no fim das contas Não era nada disso Mas eu ainda acredito Que vai ter uma coisa a mais Porque assim Não tem nem o desafio Das quinze vitórias, cara Acho que o desafio Das quinze vitórias Era essencial por mês, mano Se esperar assim Pô Vou ganhar bastante pontos estelares Bastante essas coisas E o Seja de Poder Também tá paradão, né, mano Quase não vem mais skin Quase Tá triste o negócio Penúltima coisa Que eu tô especulando Que venha São pelo menos Cinco acessórios, cara Porque eles tem que dar Mais acessórios Eles só deram dez Se eu não me engano Eles tem que dar acessório Mais acessório Pra todos os outros Brawlers, cara Então pode ser Que eles tragam mais cinco Já pra adiantar um pouco O trabalho deles E não seriam acessórios Que você fale Meu Deus Que jogabilidade diferente, cara Mas chegando Já alivia um pouco a barra também Porque se ganhar tudo antes Já fica mais de boa Eu pelo menos, mano Falta o quê? Dois pra mim Enquanto eu tô gravando esse vídeo Nossa, cara Seria um alívio do caramba Depois pra tá pegando Brawler E maximizando E pá, pá, pá Bom, mas enfim Pode ser que venha mais acessório E a última coisa desse vídeo Mas a menos importante Eu acho Que são os balanceamentos Bom, a Supercell falou Que o balanceamento O meta do jogo atualmente Tá de boa Mas particularmente Tem uns Brawler Que eu acho que tá forte demais E a Supercell também concorda Vai O Bo, por exemplo, cara O acessório dele Pelo amor de Deus, mano Onde aquela mina tiver Seja no pique gema Lá no meio do negócio Ou no No seu gol Cara, você não consegue Passar por ali De jeito nenhum, mano Não consegue A não ser que o cara Seja meio Sei lá Meio afobado, vai Pra soltar acessório Coisa do tipo Não que o cara seja burro, mano Mas acontece às vezes Não é sempre Enfim, enfim Mas esse acessório Tá quebrado O Spike também, mano Eu acho que ele ficou forte pra caramba Mas As pessoas podem ter feito isso Pra abaixar O pouco o Double Tank O que funcionou, cara Pô, sei lá Eu fui ver lá Rapidão Eu tô Top 100 de Frank Sem fazer nada E vocês viram quantos troféus Tá meu Frank, mano Tipo Agora de Spike, mano Eu tô nos 500 E olhe lá, velho Não que seja muita coisa Não tô falando assim De mim, meu Deus, Top B Mas que Pode ser que o Spike Ganhe um Nerf Pra os Tanks Tá voltando um pouquinho mais Eles bufarão a vida de uns Mas eu não acredito Que isso tenha sido Alguma coisa Muito relevante Tá ligado Bom, a Max A Max também tá muito chata Principalmente Ela usando aquela Segunda Star Power De recarregar os tiros Enquanto ela corre Meu amigo Ela não para de tirar Basicamente Você pode socar o Tofair No cofre do roubo ali Você tá sozinho, meu amigo Nossa Você Eu acho que ela ainda Consegue dar mais dano Que o Coach A curto prazo, mano Tá Tá incrível E a Anitta, cara A Anitta também Não tenho o que dizer A Anitta Quase ninguém Tá usando, mano Você vê lá Acho que não tem Ninguém usando 50 Nem no mundo, mano Mas, assim Eu tô conseguindo Usar o acessório Entre aspas Mas, obviamente Aquele acessório, cara Era o que fazia Ela boa também, né, mano Tipo A superção Vinha bufando Vinha bufando Veio aquela Star Power Do urso atacar mais rápido Pô, ela subiu Mas, acho que Deu uma nerfada Ou ver outros Brawlers Que ela Abaixou de novo Ela já não era nem meta, né Agora, então Que eles nerfaram o acessório Que também deixava ela forte Pô Agora que não dá mesmo, mano Já não bastava ter tirado Um uso Agora usar só dois E conseguir usar Raramente, meu amigo Galera, basicamente foi isso Não fica hypando Coisa nova Que vai chegar Meu Deus Vai chegar isso Vai chegar aquilo Ah, skin de não sei aonde Não sei quem Cara, relaxa É mais uma atualização De conteúdo assim Só pra não deixar o jogo Sem conteúdo Até porque a Supercell Também não teve tanto tempo Pra fazer essa atualização Entendeu Vamos, vamos curtir aí Vamos Vamos ver as coisas novas aí Eu acho que eu não vou madrugar Vendo esse Brawl Talk não Sinceramente Mas Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e compartilha Pra mais pessoas que não gostam do canal Se inscreva se você não é inscrito Ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos E até o próximo vídeo Brawl Talk é amanhã, hein Rapaziada Transcrição e Legendas Pedro Negri